Fala galera do VF Comunica, hoje é um dia especial, nós estamos com o professor Léo Gonzaga aqui para falar da Copa Jiu Jitsu Tribe, uma copa que é direcionada a projetos sociais de crianças e jovens são permitidos a participar e eles fazem uma festa e lembrando é muito além de uma medalha, é muito além de uma competição, é uma coisa para a vida das crianças que estão lá na experiência de como é lutar, como é vivenciar o Jiu Jitsu. Léo, como é que está toda essa programação aí para o dia 2 de julho? Salve Vitor, tudo bom? Cara, é uma honra inenarrável estar aqui conversando contigo, um dos expoentes do Jiu Jitsu a nível nacional, aprendi a admirar o teu trabalho através da Jiu Jitsu Tribe. E a gente está bem feliz com os preparativos, implementamos agora por último o para Jiu Jitsu, vão ter muitas crianças com autistas, com síndrome de Down, síndrome de Williams, eu tenho uma aluna com síndrome de Williams, então a gente está vendo uma animação muito grande da criançada. As federações, as principais federações do Rio Grande do Sul, tanto a FJJ como a FRSJJ, que é a do Cristófoli e a do Corleta, as duas federações estão abraçando o nosso projeto, o nosso instituto, e isso nos dá uma alegria muito grande, porque no final de tudo quem vence são as crianças de projeto social. Então a gente vê várias academias aqui na região já se mobilizando para poder trazer essa agorizada, as academias abertas, pagantes de mensalidade, eles vão estar aqui. Qual que é a ideia desse projeto Jiu Jitsu Tribe? Poder dar acesso num grande torneio, um grande campeonato, para que essa criançada lute com as estrelas do mundo do Jiu Jitsu. Tem uma agorizada vindo aí, uma geração forte, que está disputando tudo que é campeonato, o mundo é fora, e eles disputam campeonatos que o valor da inscrição é um pouco alto. E a criançada de projeto social não tem esse acesso. Com o campeonato da Copa Jiu Jitsu Tribe, isso vai ser possível. E, cara, é lindo de ver, é lindo, é incrível. E o Gustavo estava me falando que a medalha vai ser bem bonita também, vai ser a mesma empresa que faz a medalha da IBJJF. Então, é algo realmente especial que vocês estão proporcionando para essas crianças, eles terem a experiência de participar de um campeonato de alto nível. O Gustavo é um cara fora da curva, ele é diferenciado. Eu, na minha vida, há 47 anos, eu não conheci ninguém com essa visão, com esse amor ao próximo, com essa disponibilidade de ajudar, de fazer a diferença. O campeonato, o formato do campeonato, hoje, só é possível graças a ele, graças a tudo que ele tem feito por nós. O formato, o layout do campeonato não deixa a desejar para nenhum campeonato, de nenhuma federação aqui no Sul, nenhuma. Área de luta, chamadores, cara, é lindo de ver, lindo. As medalhas, então, nossa, a molecada está assim, eufórica, esperando. E, tio Léo, a medalha é grande, cara, a medalha é grande, é bem bonita. É igual, sim, aquela medalha lá do brasileiro. Ah, mas eu nunca vou poder ir no brasileiro, eles comentam. A mãe não tem dinheiro, o pai não tem dinheiro. Não, agora aqui vocês vão ter, cara. Fica tranquilo, vai ser bem bonito e bem grande. Sim, é verdade. E, Léo, conta para a gente qual é a principal mensagem que vocês querem passar para as crianças nesse campeonato. Porque eu sei que o trabalho que você faz vai muito além do tatame, muito além de encaminhar e formar um atleta. Você está formando um cidadão de bem, mostrando um caminho do bem para ele seguir. Qual a principal mensagem dessa Copa Jiu-Jitsu Tribe para eles? É tirar da cabeça deles a ideia de que o fácil é melhor. Veja bem, as crianças que vivem em periferia, boa parte delas migra para o tráfico ou para a promiscuidade, no caso das meninas. Porque é um dinheiro muito fácil de chegar até ali. Eles vão num mercado, numa padaria, ou num passeio até mesmo. E como eles não têm a vestimenta igual do pessoal de bairros mais nobres, vamos colocar assim. A vestimenta não é a mesma, a condição não é a mesma, o cheiro não é o mesmo. Então, eles se sentem à margem desse pessoal. Quando você pega uma criança dessa vila, coloca dentro de um campeonato, onde grandes nomes e grandes academias estão dentro, ele vai sentar do lado desse pessoal, igual. Quando sair dali e ele for fazer uma refeição, nós oferecemos gratuitamente a refeição para projeto social. Mesmo que aquele cara que chegou numa BMW vai comer, ele também vai comer. No mesmo lugar, no mesmo banco, na mesma mesa. Você vai estar proporcionando dignidade a essa criança e ele vai entender, cara, se ele pode, eu também posso. Tá, mas o que eu preciso fazer? Continuo no caminho do bem, lutando o jiu-jitsu e buscando o meu sonho dentro do esporte que eu amo. Claro, nem todo mundo vai ficar no jiu-jitsu, mas a ideia de prosperar através do seu trabalho, ela está implementada. E é isso que a gente quer passar para as crianças. Exato. E vai ter um desafio internacional, eu estava vendo lá no Instagram da Copa Jiu-Jitsu Tribe, Brasil, Estados Unidos. Como é que está isso aí, cara? Essa expectativa. O clima está quente. Cara, o clima está pegando fogo. E ontem mesmo o moleque estava lutando ali no circuito estadual e já conversou comigo. Vou levar uma galera para ver eu lutar, cara, com o gringo. Eu quero ver se o gringo é bom. Eu quero ver, eu quero ver. Eu vou me botar teste. Pô, estou amarradão. E eu, cara... Eu acho que essa jogada do Gustavo foi incrível. Porque o comentário está muito forte em torno desse desafio. Está muito bacana mesmo. E é saudável, sabe? Sim. São papéis saudáveis, gostosos. Do esportista mesmo querer testar os seus limites com um cara que luta em alto nível. Muito legal. E quem vai representar o Brasil? Quem vai representar os Estados Unidos? Os Estados Unidos é o Dylan. É aluno do Sensei Gustavo. E no Brasil é o Nicholas. Nicholas Becker. Ele é do Júnior... Júnior... Me fugiu o sobrenome agora. Mas é um projeto social bem interessante, que é da Aliança. É uma molecada de periferia, ao qual o professor dá o suporte todos. Eles entram na academia. É uma academia de pagantes. Mas tem aqueles que são um projeto social, que ele não cobra nada para treinar. E esses talentos ele coloca teste. E esse Nicholas é um desses moleques. E vocês também estão com o apoio da Browse Foundation, né? Qual a importância de patrocinadores como esse apoiarem uma Copa dessa, que o foco não é somente a competição, mas tudo aquilo que a competição traz. Não é o fato de só vencer, mas a inclusão de modo geral para fazer um campeonato desse. É fundamental. A importância de uma empresa do status da Browse Foundation, eu volto naquele assunto sobre a dignidade. Cara, é um torneio de projeto social. É um projeto social que está regendo toda essa ação com a ajuda do Gustavo Dantas, com a ajuda da Browse Foundation. E quando você vê empresas dessa envergadura acreditando no trabalho social, essa é a mensagem que a gente manda para a Gurizada. Ô, Gurizada, não é porque vocês estão em projeto social que vocês são à margem de. Não, cara. Vocês fazem parte de. Vocês são quem vocês sonharem em ser. E a Browse, olha lá quanto é que é o kimono da Browse. Olha como é que é. O trabalho top deles, cara. Cara, é um dos kimonos mais tops que tem no mundo. a Browse. E aí você vê que essa empresa está acreditando nessa molecada. Eles se sentem valorizados, eles se sentem importantes. A importância de grandes empresas, grandes nomes, acreditar no ser humano, cara, é direcionar ele para o caminho do bem. Que aí eles vão perceber, não, tem alguém que está acreditando em mim. Pô, então eu vou fazer tudo certinho. Exatamente. E você, qual é a principal mensagem que você deixa para crianças ao redor do Brasil que podem estar nos ouvindo, que vêm de projeto social e pode ter uma grande oportunidade, assim como as suas crianças e outras crianças aí do sul vão ter? Trabalha, molecada. Trabalha, estuda. Três coisas que vocês devem aprender. Respeita teu pai e tua mãe, porque quando eles brigam com vocês, não é porque eles têm raiva ou têm ódio ou não gostam, porque eles te amam. E eles viveram mais tempo que vocês e sabem que caminho que vocês têm que tomar. Respeita teu professor, respeita teu professor na sala de aula, aprende o máximo que tu puder, porque sem teu estudo, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tem conhecimento, você vai ter que pedir para alguém amarrar teu cadastro de um tênis, cara. Então, conhecimento é tudo. E siga pelo caminho do bem por mais difícil que seja. Muitas vezes vai ser difícil pra caramba tudo, cara. O coleguinha vai estar te pancando no treino, na escola não vai estar legal, às vezes tu vai sair de casa, não tem muito o que comer. Tudo vai te indicar para um caminho ruim. Não vai. Vai para o caminho do bem, porque Deus tem um propósito na tua vida, minha criança. E no momento em que Deus te tocar e te abençoar, você vai perceber que tudo aquilo que dificultou a tua vida te fez mais forte. É isso aí. E para quem quiser saber mais da Copa Jiu Jitsu Tribe, vai aonde? Entra em contato com você no Instagram. Conta aí para a gente. No Instagram temos o perfil lá Copa Jiu Jitsu Tribe. Pode pesquisar aí que logo vai aparecer. Inspirado no Vitor Freitas, eu criei um canalzinho. Cara, é coisa muito pequena. É algo que é para o meu aprendizado. É chamado Vida no Jiu Jitsu. Então, tem alguns vídeos que eu tento me basear com o que eu vejo no teu canal. Claro que não com a mesma qualidade, nem com o mesmo profissionalismo, mas eu tento estudar o máximo possível. Irado. E tudo aquilo que eu estou aprendendo, eu estou vendo aí nos teus vídeos. Eu vejo como tu edita, como tu faz a colocação ali, bacana da edição, dando sempre ênfase no atleta. Cara, eu acho isso o máximo. Obrigado. Eu vou tentar ser um bom exemplo. Obrigado demais. E acho que o VF Comunica vai estar nessa Copa aí também. Então, vai ser um prazer, se tudo der certo. Mas conta com a gente aí para divulgar, espalhar boas notícias sobre as crianças que vão lutar. Todas as ações que você vai fazer. E tamo junto. Até a próxima. Cara, obrigado. Ontem eu passei por uma situação que foi uma das poucas que eu me senti assim... Pô, o cara me viu, velho. Seu cara, tu não é do projeto social que uma vez passou ali no VF Comunica? Assim, aham. Eu acompanho o canal do cara, porra, muito irado. Sério, que irado. O VF está grandão. E eu... Eu tenho acesso de risco quando eu fico nervoso. E, mas, não, beleza, cara. Tipo, a gente trabalha para agorizar, né? Aí, quando esses lances acontecem, é muito legal, cara. Você está sempre comigo. Tamo junto. Obrigadão, Vitor. Ouça. Fala, galera. Henrique Cecconi na área. Muito contente em estar finalizando o meu primeiro instrucional de jiu-jitsu. Nós gravamos cinco módulos com muita coisa que vocês me veem fazendo nas competições, né? Muita coisa que vocês me veem fazendo nos treinos. Então, tudo isso está bem esmulçado, bem detalhado para você conseguir aplicar no teu jiu-jitsu. Fico muito contente em estar sendo o primeiro atleta a gravar com a BGD Protect, uma plataforma que vai ganhar muito espaço no mercado do jiu-jitsu digital. Valeu? Então, não perde tempo. Entra lá, segue a BGD Protect, fica atento que tudo isso vai estar disponível logo para você. Ôêêê! Ôêê! 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 Ôêê!